Os rios não bebem sua própria água As árvores não comem seus próprios frutos O sol não brilha para si mesmo E as flores não espalham sua fragrância para si Viver para os outros é uma regra da natureza A vida é boa quando você está feliz Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa A vida é muito melhor quando os outros estão felizes